Oi, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica bem legal pra vocês, tá? É um prestígio fit, tá? Com menos calorias, com menos gorduras, tá bom? Mas claro que você pode fazer ele do jeito que você quiser, usando os ingredientes que você quiser. Pra esse prestígio, a gente vai precisar de forminha de silicone e a gente vai precisar também dos seguintes materiais. Chocolate, esse que eu tô usando é 73%, coco ralado, pode ser o desidratado ou pode ser o úmido. A gente vai precisar também de óleo de coco, mas isso é opcional, tá? E leite de coco. Pra adoçar, eu usei adoçante, mas você pode usar com açúcar, com o que você usa. Eu peguei, olha só, três quadradinhos de chocolate, coloquei no microondas por 40 minutos, 40 segundos. Ainda não derreteu tudo, voltei lá, coloquei mais uns 10 segundinhos, derreti tudo, gente, olha só. Aí, eu coloquei na forminha de silicone, aí com o chocolate bem molinho, eu espalhei por toda a forminha de silicone e levei pro congelador, deixei lá, assim, uns três minutinhos. Olha, e ele tem que ficar desse jeito aí em toda a forminha, tá bom? Aí, eu fiz o recheio de dentro, eu coloquei leite de coco, coco ralado e adoçante, eu fiz uma pastinha, sabe? Ela tem que ficar firmezinha pra não molhar o chocolate. Olha só, ela fica uma pastinha, uma coisa seca mesmo, desse jeito que tem que ser, tá? Aí, eu coloquei o resto de chocolate por cima, aí eu emendo a parte do chocolate de cima com as laterais da forminha, tá? Pra grudar chocolate com chocolate. Levo no congelador por mais uns três minutinhos e ele fica desse jeito, dá super certo. Se você não tiver essa forminha, pode usar copinho, viu? Copinho descartável. Por algum motivo, a voz não saiu nessa parte do vídeo, tá bom? Mas, eu só vou provar pra vocês verem que dá super certo. Bom, gostoso, você já pode imaginar que ficou, né? E, como eu disse pra você, você pode usar esse copinho descartável e depois cortar o copinho, tá bom? Fica muito bom, gente. Mata aquela vontade de comer doce pra quem tá de dieta ou, se não, que gosta muito de prestígio e quer fazer em casa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau e até a próxima!